Portanto, ide, pregai o Evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povo. Esta foi uma das últimas imperativas ordens de Jesus aos seus seguidores. E mesmo depois de dois mil anos, esta declaração não perdeu o seu vigor. Por isso, nós aqui no IAG entendemos que é necessário que avancemos com toda a intrepidez, levando os obreiros mudos a todos os lares possíveis. Esta carga de livros segue para Angola, na África. São grandes conflitos, solução de Deus, caminho a Cristo, entre outros temas. Afinal, a mensagem do Evangelho deve ir a todo mundo. E esta missão aceitamos. Acompanhe-nos em mais esta viagem. 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 Obrigado.